Voltamos para o segundo bloco do programa e estamos conversando com o professor Marco Antônio Vila Torres sobre acidente de trabalho. Muito bem professor Marco Antônio, quando nós pensamos aí em acidentes de trabalho em geral vem a nossa mente algo traumático, trágico, como a queda de um andaime, de um trabalhador ou mesmo uma serra elétrica atingindo a mão ou braço do empregado. No entanto, os agravos da saúde mais frequentes eles não aparecem assim dessa forma traumática, pelo contrário, eles vão se instalando lentamente com a exposição diária, sistemática do empregado às situações nocivas, como um ambiente insalubre, excesso de movimentos repetitivos, por exemplo. Então eu pergunto, nesses casos, o que o trabalhador pode fazer para se proteger? Como é que ele deve agir? Veja, André, de novo é a questão da atividade que ele desempenha. Nós sabemos que algumas atividades têm maior risco, tanto é que existe a questão do nexo epidemiológico, o NETEP, e essas atividades, em algumas atividades, não tem realmente como se tirar totalmente o risco de uma LER, de uma DORT, ou a atividade que ele desempenha, ela está ligada realmente a uma situação de insalubridade que não tem ainda um equipamento de proteção individual que possa retirar esse risco dessa pessoa. Mas o empregado tem direitos, tem obrigações, obrigação de fazer o trabalho, aquele trabalho que ele foi contratado, e tem também a questão dos direitos dele de também dizer, eu não posso fazer essa atividade porque essa atividade me colocará em um risco acentuado, ou eu não tenho capacitação para fazer aquela determinada atividade. Então o próprio empregado, ele não sabe muitas vezes dos mecanismos que ele tem para coibir, ou para ir buscar os seus direitos, e só recebe a ordem e faz aquilo que... E acaba cumprindo por receio até de perder o emprego. Exatamente. E a própria denúncia, muitas vezes, a pessoa tem medo de denunciar porque ela não quer ser visualizada como a denunciante. Então é uma situação em que nós temos, inclusive, denúncias online que há o anonimato. Você pode colocar sem colocar, pedindo para que não se divulgue o nome da pessoa. Então nós temos mecanismos aí para esse fim. Bom, e nesse contexto, como é que estão as comissões internas de prevenção de acidentes, as CIPAs? Elas ainda continuam a ter a importância que motivou aí a sua formação? Sim, foi fundado com a norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Emprego. É importantíssimo o trabalho dessa comissão interna de prevenção de acidentes. O problema é que muitas vezes quem monta essa comissão é o próprio empregador. Aí o Wanderlei pode me perguntar, mas não existe uma eleição? Sim, há uma eleição. Só que essa eleição, dependendo de qual seja o empregador, de quem seja a pessoa que esteja fazendo essa organização, ela determina e ela mesmo escolhe as pessoas, faz que existiu uma eleição e não existiu. E muitas vezes, mesmo que haja uma eleição coerente, tem muitos empregadores que acabam se utilizando de formas totalmente irreais para dispensar o seu empregado, mesmo ele tendo estabilidade, ele tem estabilidade. Mas ele monta todo um esquema de caracterização de justa causa para aquele empregado, ou faz subterfúgio, transfere o empregado, dando a ele um cargo de direção na CIPA, mas do outro lado, na outra seção, como representante de empregadores, porque a CIPA sempre é em duas, em número par. Um representante de empregado e outro empregador. O presidente sempre será do empregador, o designado pelo empregador. O vice, empregado, o primeiro secretário, empregador, e daí por diante. Mas sempre em dupla, dois, quatro, seis, oito. Muito bem. E se o empregado não usar os equipamentos de segurança exigidos pela empresa e for vítima de um infortúnio, se acidentar, ele mantém os seus direitos? Também ótima pergunta, Wanderlei. Por quê? No Brasil, é um dos únicos países em que, além de fornecer o equipamento de proteção individual, o empregador é obrigado a fiscalizar se esse empregado está utilizando. Então, o que ocorre? Não fornecer ou fornecer o empregado não está utilizando, a obrigatoriedade continua existindo, porque na nossa legislação, o empregador sempre tem que ficar analisando o trabalho do seu empregado. Aí alguém pode dizer, mas e se eu tiver 10 mil empregados, como é que farei isso? Não precisa ser o dono da empresa a fazer isso, mas sim superiores hierárquicos, supervisores, gerentes, têm que fazer essa fiscalização mesmo, porque senão, se ocorrer um acidente, uma doença relacionada a esse trabalho pela falta do uso, será sempre culpa do empregador em tese. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco agora sobre a linha de julgamento, ou seja, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, sobre casos envolvendo acidentes de trabalho. O que o senhor poderia exemplificar a respeito? Nós faremos uma análise numa palestra, que logo faremos aqui em Santa Catarina, que exatamente foi analisada dupla jurisprudência do mesmo tribunal, o Tribunal Superior do Trabalho. Então, num caso, em 2011, mesmo sendo de uma atividade extremamente de risco, aquela atividade que o reclamante executava era de risco acentuado, foi feito um laudo pericial, o juiz determinou, no primeiro grau, determinou que fosse feita uma perícia, assim como todos os casos de acidentes, doença, insalubridade, periculosidade, exige-se a perícia. E na perícia ficou bem claro que esse empregado não foi nunca cometido por nenhum problema daquela ordem. Então, ele não esteve afastado do trabalho, ele não adquiriu nenhum tipo de doença que poderia ser ocasionada naquela atividade que ele desempenhava. E, por essa razão, eles acabaram, tanto em primeiro grau quanto em graus superiores até ou no Tribunal Superior do Trabalho, eles acabaram decidindo que ele não tinha o direito, mesmo estando previsto como uma atividade de risco enquadrada no nexo epidemiológico. Já, em contrapartida, numa outra situação, que é uma reclamatória de 2006, que foi julgada, foi publicada no final do ano passado, em outubro de 2013, nós tivemos uma situação totalmente ao contrário, também no Tribunal Superior do Trabalho. Mas o que ocorreu? Era uma situação de um banco, em que a pessoa adquiriu o LERDOT, lesão, esforço repetitivo, e essa pessoa ficou comprovada nos autos de que a empresa fazia, cuidava dos seus empregados, fiscalizava e tudo mais, fazia, inclusive, ginástica laboral, três, duas a três vezes por semana, para todos os empregados, só que não comprovou que, dentro do local de trabalho, os equipamentos, as cadeiras, as mesas, eram ergonomicamente perfeitas para aquela situação, para aquela pessoa. Então, cada pessoa tem uma altura, tem uma concepção de tamanho e tem que ser preparado cada um para um caso concreto. Então, nesse caso, tinha sido condenado já em primeira instância e confirmou-se no Tribunal Superior do Trabalho a indenização de 30 mil reais para essa situação. Então, são casos em que um há previsão, o outro não havia previsão e, na prova, ficou claro que o empregador não fez tudo o que deveria e, no outro caso, que não aconteceu o fato. Então, um não condenou e o outro condenou em indenização. Muito bem, professor Marco Antônio, está na hora de mais um intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto. E aí